O chama 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 no piseiro O chama 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 no piseiro Se joga pra lá, se joga pra cá Chuta com força no chão pra poeira levantar Cê joga pra lá, cê joga pra cá Chuta com força no chão pra poeira levantar A galera enlouqueceu, a galera endoidou Joga água no terreiro, capoeira levantou A galera enlouqueceu, a galera endoidou Joga água no terreiro, capoeira levantou Chama, chama, chama no piseiro Essa dança estranha, isso é coisa de vaqueiro Chama, chama, chama no piseiro O paredão tocando, olha só o desmanteiro Chama, chama, chama no piseiro Essa dança estranha, isso é coisa de vaqueiro Chama, chama, chama no piseiro O paredão tocando, olha só o desmanteiro Alô DJ Oliver, vamos divulgar a mão forrozeira aí meu velho Se joga pra lá, se joga pra cá Chuta com força no chão pra poeira levantar Se joga pra lá, se joga pra cá Chuta com força no chão pra poeira levantar A galera enlouqueceu, a galera endoidou Joga água no terreiro, capoeira levantou A galera enlouqueceu, a galera endoidou Joga água no terreiro, capoeira levantou Chama, chama, chama no piseiro Essa dança estranha, isso é coisa de vaqueiro Chama, chama, chama no piseiro O paredão tocando, olha só o desmanteiro Chama, chama, chama no piseiro Essa dança estranha, isso é coisa de vaqueiro Chama, chama, chama no piseiro O paredão tocando, olha só o desmanteiro Chama, chama no piseiro Estouro de verdade, não dá mais pra segurar E tudo para e dá um piseiro, tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade, não dá mais pra segurar E tudo para e dá um piseiro, tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Ô bora, 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 bora pro piseiro Se tem pisheiro eu vou Alô tuba da banana, um abraço amigo tuba da banana Galera da Senhora das Dores Pelo abraço aí do Ramon Forrozê Chama véi Estouro de verdade, não dá mais pra segurar E tudo para então o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade, não dá mais pra segurar E tudo para então o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Ô bora, 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 bora pro piseiro Ô bora, 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 bora pro piseiro Ô bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do raqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu vou Menina da capital, não conhecia vaquejada Quando o vice apaixonou, hoje não troca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar Parendo um tocapizeiro pra menina rebolar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu carnalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu carnalo gosta do seu jeito de sentar De sainha, bota, planta, de choppinho, muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro como o que já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro pra sair dessa agonia Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu carnalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo dançando o seu jeito de sentar Um abraço ao meu amigo JB, sumorização Meu amigo Júnior Barreto Um abraço a toda hora, massa de Baita Alegre Isso é Ramon Forrozeiro, velho Menina da capital, não conhecia a vaquejada Quando viu, se apaixonou, hoje não troca por nada Não pode ver o vaqueiro, que começa a se mostrar Parendo no capizeiro, pra menina rebolar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo dançando o seu jeito de sentar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo dançando o seu jeito de sentar De sainha, bota banca, de charpinho, muito mais Ela sabe que é gostosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro, como o que já conhecia Dança aqui pro seu vaqueiro, pra sair dessa agonia Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar Oh, senta, senta, senta devagar É que meu cavalo dançando o seu jeito de sentar Um abraço, meu amigo, JB, sonorização Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto por doer Esse é Ramon Forrozê Um abraço a meu parceiro DJ Oliver O menino do interior Galera, parceiro de sofá Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Dormito pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, um pedaço é pra gente morar Vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto por doer Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto por doer Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Dormito pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, um pedaço é pra gente morar Vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto por doer Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto por doer Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto por doer Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto por doer Menina linda, por favor, casar mais eu Falso amor, falso amor Só me usou e não soube me amar Falso amor, falso amor Tô superado na mesa de paz Mais uma vez Estou aqui na mesa desse bar Bebendo todas com embriagas Só pra esquecer esse falso amor Só me usou e não soube me amar Mas dessa vez Não tem mais volta, não vai ter perdão Vou dar um rumo pro meu coração Que tá cansado de se machucar Por esse falso amor Só me fez chorar Falso amor, falso amor Só me usou e não soube me amar Falso amor, falso amor Tô superado na mesa de um bar Falso amor, falso amor Falso amor, falso amor Sou me usou e não soube me amar Falso amor, falso amor Tô superado na mesa de um bar Mais uma vez Estou aqui na mesa desse bar Bebendo todas com embriagas Bebendo todas com embriagas Só pra esquecer esse falso amor Só me usou e não soube me amar Mas dessa vez Mas dessa vez Não tem mais volta, não vai ter perdão Vou dar um rumo pro meu coração Que tá cansado de se machucar Por esse falso amor Só me fez chorar Falso amor, falso amor Só me usou e não soube me amar Falso amor, falso amor Tô superado na mesa de um bar Falso amor, falso amor Só me usou e não soube me amar Falso amor, falso amor Tô superado na mesa de um bar Falso amor, falso amor Sou me usou e não soube me amar Falso amor, falso amor Tô superado na mesa de um bar Vem se apaixonar Sermão Forrozeiro ao vivo Seu Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu vidão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade e for dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor E tem que aceitar que é assim Com ou sem mim Pra toda a galera achonada Que gostam de fazer Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu vidão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor E tem que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor E tem que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Mais um de Ramon Forrosê Vem se apaixonar Sucessor, hein? Vamos, senhor Algeri! Essa menina Ela não para de sonhar Mas na verdade ela só quer amar Alguém que queira lhe amar também Só quer alguém Que dê amor e que te dê carinho E que te chame de meu bebezinho Pra que ela possa se apaixonar Menina linda Menina linda Lábios, canudo, da pele morena Seu beijo quando não mata e venena Posso morrer ou me envenenar Pode sonhar Sonhe dormindo ou sonhe acordada Se tu quiser ser minha namorada Peço aos seus pais pra gente se casar Menina linda Menina linda Lábios, canudo, da pele morena Seu beijo quando não mata e venena Posso morrer ou me envenenar Pode sonhar Sonhe dormindo ou sonhe acordada Se tu quiser ser minha namorada Peço aos seus pais pra gente se casar Um abraço aí a minha amiga Laiane E Pedro Alexandre Bahia Um abraço aí de Ramon Forrosê Essa menina Ela não para de sonhar Mas na verdade ela só quer amar Alguém que queira lhe amar também Só quer alguém Que dê amor e que te dê carinho E que te chame de meu bebezinho Pra que ela possa se apaixonar Menina linda Menina linda Lábios, canudo, da pele morena Seu beijo quando não mata e venena Posso morrer ou me envenenar Pode sonhar Sonhe dormindo ou sonhe acordada Se tu quiser ser minha namorada Peço aos seus pais pra gente se casar Menina linda Menina linda Lábios, canudo, da pele morena Seu beijo quando não mata e venena Posso morrer ou me envenenar Pode sonhar Sonhe dormindo ou sonhe acordada Se tu quiser ser minha namorada Peço aos seus pais pra gente se casar Música 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 Bota mais um Anderson Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez Música 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 Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Música Um abraço a toda galera Música Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Não acredita no amor Só te peço, tenta mais uma vez Música 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 Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas amolece esse peito Mas amolece esse peito Meu bem Me dá uma chance pra mim Música Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 O fazendeiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem Quem gosta de vaquejada Tem lua cheia Tem chapéu Tem jipão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois asfuros Tem sachiba E um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde Encontra a passarada Tem dois asfuros Tem sachiba E um barreiro Um pé no imbuzeiro